É, confira a reação da casa com a eliminação da Deniziane, que era o que a gente esperava, né meninos? Era o que a gente esperava, uma surpresa, uma bugada, ninguém tava imaginando. Vi muitos vídeos de uma galera aqui fora também e a reação é parecida. Próxima, amor, não tá com a melhor das qualidades, porque é print aí de Instagram, mas eu quis pegar frame a frame. Olha, Fernanda, nem ela imaginava. Não. O Rodriguinho ficou tão apático ali, ele não vibrou. Não sei, gente, o Rodriguinho faz um péssimo jogo. Mas ele entrou em umas de ser agora o Dengoso, né? Eu sou o Dengoso, agora eu não falo assim. Gente, tipo, tava no maior resenha legal a Pitel e ela, aquela hora lá, ele pegou e parou o negócio, sabe? Gente, eu não quero ver, tava da hora. Eu acho que a sai fora sou, e a outra zoando, e a outra falando, ai, ela foi com a bundinha e ficou com o cabelo. Foi muito engraçado. Mano, eu adoro a Fernanda. O coque te deixou menos por de menos, mas ficou legal. Mas foi maravilhoso, é. Eu gosto muito do detrosamento. Aí chega o morto, o morto acabou. Ah, tô muito triste. É verdade. Ele tá bancando o Dengoso. Morto e maldoso, hoje e burro. O jogo do Rodriguinho é burro. Não fala assim, tem 35 anos de carreira. Mas é burro o jogo. O jogo é muito burro porque hoje, já vou trazer pra vocês, ele já está movimentando votos contra o Davi. Ele já conseguiu três pessoas. Gente, é um jogo burro. Fala, Fala. Então, mas eu achei ele apático, assim, a comemora, nem comemora, eu não sei explicar. Ele tá do lado, ele é ali, ali forma-se um trio, né, a Fernanda Pitel e Rodriguinho, mas ele não, não sei, não mostra nenhuma reação, não conseguem fazer uma leitura. Eu acho que essa síndrome de Tiago Abravanel, que bateu no Rodriguinho... De querer apertar o botão? Aperta o botão, meu amor. Botão pra isso, né? Você tem duas mãos pra isso. Faça esse botão. Por favor, porque o Rodriguinho, na minha opinião, tá, gente? Por mais que ele movimenta o jogo, tal, tal, eu acho ele muito cansativo, assim, Tiago. E muito o ego dele é muito inflado, ele não tem um pingo de humildade, né? Jamais. No dia que ele falou pra ele cantar-se bem, imagina. Você não nem canta tão bem, cantar-se bem. Porque ele teve um problema na voz, ele até já contou isso lá dentro. E não é sobre isso, né, gente? Não, não. É sobre, não é? Os valores, os princípios, o amadurecimento da vida, da carreira, é uma série de coisas que formam a gente, formam o nosso caráter e dentro do jogo não é diferente. É um bom cidadão, né? É. E ele quer ser visto como rei no jogo, né? No dia, por exemplo, que ele fala, será que se o Tiaguinho estivesse aqui, alguém ia pedir pra ele lavar a louça? Ah, gente. Sim, se ele fosse um confinado, é. É uma casa onde todos moram e ali não tem a profissão. Ali tem jogadores. Que idiota. Não tem cantor, não tem médicos. Todo mundo é em pé de igualdade, ele tem muitas dificuldades de ver isso. Exatamente, ele não consegue entender e não consegue assumir isto. Isso é o grande pecado, atrapalha muito ele no jogo. Soberbo, soberbo demais. Ontem ele trouxe uma fala ali que ele estava conversando à tarde, eu trouxe na nossa live das 16 com o Binho Buda e ele fala, vocês, ele sempre fala isso, vocês estão no processo seletivo desde abril, vocês querem isso. Eu fui convidado. Quer dizer, ele continua se colocando nesse lugar de superioridade. Como se o prêmio não fosse importante pra ele, como se estar ali ele estivesse fazendo um favor pro BBB. E isso é de uma burrice, de uma visão, de uma postura que, obviamente, não cairia bem. Não cai pra quem tá aqui fora. A gente não digere isso. Nossa, eu imagino Boninho ouvindo isso todo. Não, não, não. Por isso que tinha que parar de chamar camarote. Eu acho também. Para de chamar camarote. Um pior que o outro. Acontece que o...